Fala, galera do YouTube! Beleza? Cabratu novamente, tô de volta. Rapaziada, vim com um vídeo um pouco diferente pra falar a respeito da Loto Fácil de setembro aí, ó. Loto Fácil da Independência, que vai correr amanhã, dia 6 do 9 de 2019, beleza, galera? Qual foi a estratégia que eu usei? Fiquei um tempo sumido aí, mais ou menos uma semana aí, sem postar nenhum vídeo aí. Postei um vídeo esses dias, mas não aparecendo, beleza? Qual foi a estratégia que eu usei pra estar jogando na Loto Fácil aí? Valeu, galera! Então vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho de novo ficar... Merda! Fala, galera, acabei errando aqui, ó. A emoção é tão grande de estar concorrendo a esse prêmio aí de R$95 milhões na Loto Fácil, eu acabei errando, beleza? Então, galera, vamos ao que interessa. Eu fiquei uma semana sem postar nenhum vídeo a respeito da Loto Fácil pra estar guardando esse momento pra hoje, valeu? Qual o segredo que você utilizou? Vai me perguntar. Você que tá me assistindo, eu falo agora, quebra tudo. Qual o esquema que você utilizou? O que que você vem de novidade aí pra trazer pra nós? Então, galera, o que eu tenho de novidade pra trazer pra vocês? É onde que eu utilizei as 25 dezenas da Loto Fácil em 8 jogos de 17 dezenas, galera. Ficou caro? Vou mostrar pra vocês. Eu joguei sozinho, aí você me pergunta, quebra tudo, por que você jogou sozinho e não fez um bolão junto com o rapaziada do seu canal e tal? Gente, tem outros bolões que eu fiz concorrendo com o pessoal aí que é inscrito no canal, valeu? Então, esse daqui eu fiz por fora. É um jogo meu, pessoal meu. Se acaso dá certo pra mim, por que eu não postei, galera? Porque todos os jogos, desdobramento, fechamento que eu faço, primeiramente eu tenho que fazer o teste nele pra ver se realmente ele tem uma probabilidade de acertar alguma coisa. Por isso que eu não postei, galera. E eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou esses jogos, beleza? Então, galera, aqui ó. Vou tirar o que tá mostrando pra vocês agora. Eu fiz os meus jogos, ainda fiz uns 80 jogos ainda, surpresinha. Toda vez que eu faço jogos, eu faço uma surpresinha também. Já é mania minha mesmo. Fazer meus jogos e fazer uma surpresinha pelo computador, beleza? Galera, esses daqui são todos os jogos. Deu oito jogos de 17 dezenas. Eu vou mostrar um por um pra vocês, pra vocês verem quanto que foi o investimento que eu gastei, beleza? Jogo com dois jogos de 17, é quanto que deu aqui, ó. 544 reais, esse daqui. Esse jogo aqui é com três jogos com 17 dezenas. A quanto que deu aqui, ó. Oitocentos e dezesseis reais. Esse. Mais outro aqui, ó. Mais outro. Oitocentos e dezesseis reais. Mais outro aqui, ó. Ó, os dois. Ó, os dois. Oitocentos e dezesseis. E oitocentos e dezesseis. Olha esse outro aqui, ó. 545. Aí eu puxei a surpresinha, galera. Joguei aqui, ó. Surpresinha também. Sozinho. Mais dez jogos da Loto Fácil. Mais dois jogos da Loto Fácil. E esse monte de jogo aqui da Loto Fácil, ó. Loto Fácil. Olha o tanto de jogos da Loto Fácil. Tudo pra amanhã, galera. E total investido, galera. Total que eu gastei nesses jogos. Três mil reais sozinho. Você é maluco quebrar tudo. Doido, rapaz. Três mil reais sozinho. Uma Loto Fácil, cara. Galera, lembrando vocês. Esse investimento que eu fiz na Loto Fácil alto. Tô jogando sozinho, galera. Não tem... Não fiz bolão. Tô jogando jogos pessoal meus. Se der certo pra mim. Eu vou postar pra vocês no canal. Pra dar certo pra vocês também, beleza? Mas eu só vou postar a partir de amanhã. Na hora que correr a Loto Fácil. Vou ver o que vai dar nesses jogos, valeu? Então, aí eu vou ter que tá conferindo. E tá mostrando pra vocês. Mesmo dependendo de qualquer resultado, galera. Voltarei aqui com um vídeo novo. Falando pra vocês qual que foi a premiação. Se eu obtive uma premiação nesses jogos. Porque dá um total aqui de... 80 jogos com 15 dezenas. 8 jogos com... Com 17 dezenas. E... Fora os bolão que a gente fizeram aí. Fizemos um bolão aí com 16 números. Mil jogos com 16 dezenas. Que é o pessoal do canal aí. Valeu, galera. Então, vamos ver o que vai dar amanhã. Então, o que eu vou falar pra vocês agora. Boa sorte pra todo mundo. Que jogou na Loto Fácil pra amanhã. Que fez sua fézinha. Que arriscou seu único troco. Seu único dinheirinho que tinha. Boa sorte pra todo mundo. Boa sorte pra nós, né, galera. A gente que joga bastante, não. Boa sorte pra nós. Então, vamos ver o que vai dar. Valeu, galera. Gostou desse vídeo? Quebra o seu like pra cima. Que me ajuda bastante. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.